Pessoal, estamos aqui com o Dudu Cavaco gravando mais um vídeo E aí Duduzão, beleza? Beleza! Tudo bom, né? Vamos falar hoje, Duduzo, de esportes, né cara? Quando você era novinho, qual esporte você mais gostava? Quando eu era mais novo era natação Natação? Você nadava direto, não era? Eu nadava Quantos nados você nadava? Quatro nados Quais lá? É o crau, costas, peito, borboleta Golfinho, né? Golfinho, é E você gostava de nadar, Dudu? Gostava muito E aí por que você parou de nadar? Eu parei de nadar por causa que entra água no meu ouvido E estava incomodando? É, incomoda Entendi E agora eu tenho que botar um tampão Fazer um tampão sob medida pra mim, no meu ouvido Pra eu voltar a nadar de novo Entendi Aí depois da natação, qual esporte você começou a fazer? Aí depois eu fui pra musculação Musculação? É E você gosta de malhar, Dudu? Eu gosto muito de malhar É? O que que você faz? O que que você faz geralmente lá na Caribe? Aí eu faço esteira, esteira, às vezes eu faço um pouquinho de bicicleta Aí tem o supino, tem o leg, tem um monte de exercício lá que eu faço Entendi E o que que você mais gosta de malhar? O que que você sente? Ah Quando eu estou malhando É bom pra mim que eu Você fica com mais energia Ah Você fica mais exposto? É, você fica mais exposto Ah E também quando você acaba de malhar, você fica com muita fome depois Entendi Beleza, Dudu E aí, mas então, hoje você está indo quantas vezes a semana? Eu estou indo segunda Ah Terça e quinta Segunda, terça e quinta É certo quando tem show, tem viagem né, Dudzão É, verdade Aí já não dá, né? Aí não rola Entendi Mas aí você Você acha que é importante o esporte na vida das pessoas? É, é muito importante É bom Fazer as coisas Sim E sempre pra frente Ok, Dudzão Beleza então, obrigado viu? De nada Esporte aí, vamos incentivar o esporte Que é muito importante na vida das pessoas Valeu, Dudzão, obrigado viu? De nada Valeu